Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sérgio Alfieri, sou professor aqui do Direção Concursos, da disciplina de Direito Ambiental. E eu tô aqui pra passar pra você algumas dicas sobre como construir uma redação interessante, boa, envolvendo o tema do Bloco 3, aí do Concurso Nacional Unificado, o tema referente à mudança climática. Bom, quais são aqueles pontos, aqueles tópicos indispensáveis que você deveria aí obrigatoriamente abordar na tua redação? Bom, eu acredito que fazer uma introdução referente ao cenário internacional sobre a preocupação dos países com a mudança climática seria um bom começo. Nós temos vários encontros internacionais que são realizados entre os mais diversos países, dentre eles o Brasil, onde os países manifestam a sua preocupação com o fenômeno da mudança climática e discutem medidas para mitigar esses efeitos aí tão prejudiciais que a mudança climática gera no planeta como um todo, ok? Nós podemos destacar que, no âmbito da ONU, nós tivemos a celebração do Acordo de Paris, um tratado internacional, do qual o Brasil faz parte, onde diversos países se comprometeram a reduzir as emissões de gás carbônico, principal causador, principal vilão aí do efeito estufa, responsável também por causar o aumento da temperatura do planeta, ok? E, no âmbito deste Acordo de Paris, nós tivemos a determinação de várias metas, como, por exemplo, a redução da queima de combustíveis fósseis, o uso mais acentuado das tecnologias limpas, fontes alternativas, né, como energia eólica, como energia solar, tá certo? A utilização de carros elétricos, beleza? E aí o que acontece? O Brasil, atento a esse cenário mundial de preocupação com a mudança climática, o Brasil, no ano de 2009, edita a Lei 12.187, responsável por instituir no nosso país a Política Nacional sobre Mudança do Clima. É uma lei curta que traz princípios, diretrizes, conceitos, instrumentos que são utilizados, que são levados aí em conta para que o Brasil consiga alcançar essas metas, consiga alcançar aí o objetivo de reduzir ou mitigar, né, porque zerar realmente é muito difícil, mas tentar reduzir os efeitos causados pelas mudanças climáticas. Então eu começaria falando desse cenário internacional, mencionando a Convenção Quadro da ONU, do qual tivemos a assinatura do Acordo de Paris, Brasil é aí signatário. Depois, 2009, tivemos a edição da Lei 12.187, ok, trazendo para o nosso país a política nacional sobre mudança do clima. Eu, particularmente, recomendo que você tenha lido a lei, principalmente porque é uma lei curta, porque a partir dessa leitura você terá maiores substratos, maiores elementos, para efetivamente poder enriquecer a sua redação. Então, num segundo momento, como fruto desses encontros internacionais, eu colocaria a edição da Lei 12.187. Faria um breve resumo sobre os principais pontos dentro dessa política, ok? Destacando que a mudança climática que gera efetivamente preocupação para o direito ambiental, para o mundo como um todo, é aquela mudança climática que pode ser atribuída de forma direta ou indireta à atividade humana. Por quê? Porque a mudança climática, em parte, é um fenômeno natural. Existe uma mudança no clima do planeta que é natural, ele acontece, né? Essa mudança acontece mesmo de tempos em tempos. Então, se a gente pegar realmente o histórico do nosso planeta, nós vamos verificar que ao longo de todos esses anos a temperatura do planeta realmente mudou. Então, existe uma parte desse fenômeno da mudança climática que é atribuído a causas naturais, ok? Porém, existe aquela mudança climática fruto das atividades humanas, que pode ser atribuída às atividades humanas, seja de forma direta ou indireta, como, por exemplo, a queima de combustíveis fósseis. Beleza? Como a gasolina, né? Então, o que acontece? Com essa mudança climática causada, em parte, digamos assim, pelas atividades humanas, essa é o grande objeto de preocupação do direito ambiental, porque é algo possível de ser controlado. Se os países resolverem firmar um compromisso e obedecer efetivamente este compromisso, no sentido de reduzir, ou, por exemplo, zerar a emissão de gases de efeito estufa, este fenômeno da mudança climática pode ser combatido. A parte natural do fenômeno, paciência, e não tem muito o que fazer. Mas essa parte atribuída às atividades humanas, essa dá para controlar. Essa dá, efetivamente, para fazer alguma coisa a respeito. Então, eu destacaria também, na redação, essa diferença que existe entre a mudança climática, entre aspas, natural, e aquela atribuída, de forma direta ou indireta, às atividades humanas. Também, para finalizar, destacaria o papel do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, que é um dos instrumentos previstos na lei da política nacional. Esse fundo, que inclusive foi editado a uma lei específica para disciplinar este fundo, que é um fundo vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, de natureza contábil, que é composto por recursos dos mais variados tipos, ele tem como grande objetivo fomentar ou servir como, digamos, investimento para projetos, planos, que visem exatamente o controle dessas atividades que geram impactos diretos na mudança climática. Então, seria um fundo que nós temos aqui no Brasil, para financiar, digamos assim, projetos, projetos, atividades voltados à mitigação dos efeitos dessa mudança climática. Principalmente, também, acho legal destacar na redação que apesar das chamadas tecnologias limpas serem uma excelente alternativa, infelizmente, nós ainda vivemos numa época em que essas tecnologias, elas são consideravelmente mais caras do que as, digamos, tecnologias tradicionais. Basta nós pensarmos como, por exemplo, nos carros elétricos. Poxa, o carro elétrico, ele realmente é uma boa, porque ele não emite gás carbônico, ele não tem queima de gases de efeito estufa. Então, é ótimo. Só que a gente sabe que o preço dos carros elétricos ainda é consideravelmente superior se comparado com o preço dos carros, digamos, tradicionais, que ainda utilizam aí a queima do combustível fóssil, sobretudo a gasolina, combustíveis derivados do petróleo, de modo geral. Então, isso ainda é um problema nos dias atuais. Esse fundo tenta, de alguma forma, ajudar nessa questão dos preços elevados de pesquisas e projetos de desenvolvimento dessas tecnologias limpas, com essas fontes alternativas que a gente tem, servindo aí como um instrumento extremamente relevante da política nacional sobre mudança do clima. Então, pessoal, de forma bem rápida, de forma bem sintetizada, eu particularmente acho que uma redação boa, uma redação interessante sobre esse assunto deveria abordar esses temas que eu mencionei de forma muito superficial, sem prejuízo, claro, de outros temas que você também poderia aí mencionar, claro, temas correlatos aí à mudança climática, quem sabe, talvez, trazendo aí na sua redação também menção ao princípio do desenvolvimento sustentável alinhado à mudança climática, um princípio aplicável aí à política nacional sobre mudança do clima. Então, acho que, resumidamente, esses pontos seriam os pontos mais importantes a serem abordados. Tá bom? Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Forte abraço e até uma próxima.